Mas, eu não faço pergunta pessoal, eu não gosto de fofoquinha, eu não gosto dessas merda, eu não gosto de futilidade. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. É porque eu adoro a Suzana. Toda vez que eu encontrei com ela aqui no Real, ela é gente boa pra caralho, me trata bem pra caralho, eu morro de rico com ela. Como é que foi a treta? Irmão, tu ligou pra ela e falou, tu tá maluca, posta essa porra no Instagram. Olha aí, com essa eu vou fugir, sabe por quê? Vou até beber um café aqui. Assim, eu vou até a página 2, tá? Tá, tá bom. Porque eu não gosto muito de, como é que é, de alimentar essas coisas. Sim, porque hoje já é uma piada. É claro, mas é porque, mas hoje ela até mesmo, ela ri, porque ela criou um bordão de, vou ser feliz ali e já volto, um negócio desse. Vou ser feliz ali e já volto. Não, não, vou ser feliz ali. Vou ali ser feliz e já volto. Vou ali ser feliz e já volto, acho que ela falou isso. Eu não vi, tá? Mas assim, cara, as pessoas sabem, as pessoas que são próximas a mim sabem como eu lido com as redes sociais. Eu sou um cara que as pessoas batem muito em mim, porque hoje realmente é uma ferramenta que você pode explorar pra monetizar, né? Pra você fazer dinheiro, enfim, não vamos ser hipócritas, né? E te manter na mídia, essas coisas todas que a gente tá careca de saber. Mas eu sempre fui um cara muito reservado, né? E hoje eu tenho as minhas redes sociais, mas eu não consigo trabalhar ela. É mais forte do que eu. Já tentei, mas eu paro. Já tentei, mas eu paro. E aí eu tenho que, né, voltar a... Eu tenho que criar um, como é que se diz, uma equipe aí que me oriente e que caminho seguir pra explorar melhor. E até pra ter contato com os fãs, que ainda tem fãs ainda que curtem o Júlio César. Mesmo depois dele ter parado, enfim. E aí eu me sinto em dívida com essa galera que tem um carinho, né? E eu não consigo almejar, né, isso. E aí, enfim, pra manter contato também com as pessoas. E aí, o que eu quero dizer com isso, ô Rica? Quando eu fiquei sabendo, eu não fui pra internet como outros fazem de se defender. Olha, gente, foi nada disso. Você ligou pra ela? Você acaba alimentando... Não, nem pra ela. Eu falei assim, cara, foi o posicionamento dela, foi o que ela falou, pá, pá, pá. E, cara, vai ficar a verdade dela e pronto, entendeu? E, assim, eu não vou ficar alimentando isso. Eu chorei de rico, enfim. É. Mas, enfim, mas a gente superou isso. O curso importante que a gente superou foi uma coisa em que... É... Passou. Foram três meses. Mas, assim, que não... Não influenciou muito. Ela ficou realmente muito magoada com essa minha decisão de vir três meses pra cá. Mas, como eu falei, eu só vou até a página dois porque eu não gosto muito de expor muito a minha vida privada, né? Mas ela achou que, enfim, ela se sentiu aquada, se sentiu, de repente, traída, enfim. Uma série de coisas que levou ela a tomar aquela decisão e respeitei. Mas, muito bem. Ó, o cara tapa tá chegando a 200 mil inscritos e nós lançamos o canal novo, que eu já fazia antigamente, mas fazia no meu. Nós lançamos o novo em outubro. Estamos chegando a 200 mil inscritos já, então, rapaziada, tá assistindo daquela moral que nós estamos pertinho. Alô, torcida do Flamengo. Olha aí, dá aquela força, só uns 40 milhões. Quando você traz o Júlio César no programa, irmão... Vou fazer igual o Whindersson faz, né? Porque aquele sacana, ele é forte nisso, né? Ele fala assim, ó, segue fulano de tal. Aí vai... Aí fudeu. Ele é um fenômeno, né, esse rapaz. E aí ele falou agora do Popó, né? Ó, segue o Popó aí. Popó, blum, que eu fiquei sabendo. Popó foi lá pra cima. Vou mandar uma mensagem pro Ney e fala, o Ney, porra. É, o Minhoca. Marca aí, né? Chama ele de Minhoca, né? Pô, Ney, marca aí e fala, pô, siga o Rica aí com a porra, né? Essa moral aí, né? Roubaram, tiraram o meu Instagram duas vezes, né? Me cancela. Ah, porque eu sou tóxico. Porque eu faço piada com o gordo e eu posso matar vidas e o caralho. Você não consegue entender essa... Pô, tem nem o que vai lá, ameaça os outros de morte. É o Talibã no Instagram e eu não posso ter Instagram, entendeu? Cara, que pornografia nessa parada. E eu não posso. Não, mas eu sou tóxico. Eu não posso porque eu faço piada de gordo. Eu sou gordo, eu tenho lugar de falar. É. Eu sou tóxico.